Há mais de um ano os assentos estão assim, vazios. A pipoqueira não vê um milho sequer. Na porta, os letreiros não chamam mais para a estreia. No único cinema de rua sobrevivente em Goiânia, a suspensão da atividade por causa da pandemia provocou o acúmulo de dívidas. Para manter os equipamentos, eles têm que estar sempre ligados. Então a gente teve gasto também com equipamento que queimou, a gente teve gasto com mercadoria que estava no estoque. E tem que sempre estar mantendo e é bem complicado. Não tem renda há 15 meses, mais ou menos. É, dá uma saudade, né? Shows, teatros e os cinemas aqui de Goiânia estão proibidos por decreto municipal. O Cine Hits, que nasceu há quase 30 anos, nunca ficou tanto tempo fechado. E a preocupação é de que as portas nunca mais possam ser reabertas. Para tentar reverter essa situação, a administração do cinema lançou um sorteio de um ano de ingressos de graça. Basta acessar o link da vaquinha pela internet, fazer a contribuição e torcer. Inclusive está no Instagram do próprio Cine Hits e também está sendo divulgado pelo Facebook. Na adesão não só da vaquinha e de outros valores, a gente teve uma ideia. De a cada 50 reais arrecadado, você pode concorrer a um ano de cinema grátis. O William é o funcionário mais antigo daqui. Recebeu o primeiro cliente do Cine Hits e parte da história de vida dele foi construída junto com o cinema. A minha esposa, por exemplo, eu conheci dentro de cinema. Eu me sinto um peixe fora d'água. Porque isso aqui é tudo que a gente tem. Enquanto a solidariedade vai mantendo a esperança de quem adora esse lugar, o William sonha em ver tudo cheio de novo. Eu espero, antes de eu morrer, eu quero ver isso aqui lotado de gente. Como a gente passou os Vingadores. Isso aqui, na época do Titanic, até aqui tinha potrona, as marcas das potronas. Isso aqui era lotado, isso aqui sentava gente nos corredores. Tchau, tchau.